A CIDADE NO BRASIL Dei meu tiro certo em você, deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então Vem, não sou de fazer muita pressão, mas vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero ver se sabe que eu gosto assim Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Vem, tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então Vem, não sou de fazer muita pressão, mas vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Mas eu quero ver se sabe que eu gosto assim Ir pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega e encosta em mim Hoje eu quero ver se sabe que eu gosto assim Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL